Quem passa pela Avenida João XXIII já percebeu a diferença, uma mudança sutil que pode salvar muitas vidas. Placas de sinalização agora indicam o limite máximo de velocidade permitido, até 70 km por hora. A fiscalização vai ser feita através de radares fixos e móveis. A avenida, uma das mais movimentadas da Zona Leste, não era fiscalizada pela S-Trans, porque faz parte do trecho urbano da BR-343. A partir desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia o processo de fiscalização. Hoje foram feitos os testes com os radares. Esse é o equipamento a laser, que é apontado para o veículo, e esse sistema identifica a velocidade que esse veículo vem desenvolvendo. E fica registrado aqui nesse palme, a imagem, a distância e a velocidade com que o veículo vem desenvolvendo no momento. A avenida tem 5 km de extensão. Em média, mais de 900 veículos foram autuados em um único dia, durante a fase de testes dos radares. A Polícia Rodoviária quer diminuir o número de acidentes. Por ser uma rodovia de grande tráfego de veículos, com três faixas de um lado e três de outro, os usuários tendem a sempre aumentar a velocidade nesse trecho. O objetivo final, repito, é sempre reduzir o número de acidentes.